Nas aberturas de um leão, o filme nos ensina que a vida é um grande símbolo. Tudo faz parte de um delicado inimigo e que como rei é preciso aprender a respeitar a todas. Com vocês, a turma de São Sebastião do Caíco. A turma de São Sebastião. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL